Olá pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é a Flávia Sola Ragihara. Estou aqui trazendo uma grande novidade para vocês neste ano de 2018. Vamos estar iniciando o nosso centro de capacitação Ragihara, no qual vamos apresentar toda a nossa metodologia com aulas práticas, teórica e todo o material didático. Também convido vocês para conhecer o espaço da Bianca Ferreira lá em Porto Alegre. Ela vai estar estartando o centro de capacitação Ragihara e uma infraestrutura maravilhosa. Convido todos vocês para que possam conhecer pessoalmente. Olá, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Edi Jastro Ferreira, com um convite especial para você de Porto Alegre, região. No dia 18 de fevereiro agora, 2018, eu vou estar realizando aí um grande evento, onde eu vou estar contando aí os segredos da estética bioortomolecular para potencializar os seus resultados, seja no facial, seja no corporal. Anota o WhatsApp da professora Bianca e manda uma mensagem assim para ela, eu quero. Na hora que você mandar, eu quero, ela sabe que é do nosso evento e que você quer participar e vai te dar uma atenção especial. O WhatsApp da professora Bianca é 5199853413. Eu aguardo você no dia 18 de fevereiro agora, 2018, nesse grande evento, onde eu vou estar passando aí muitas informações que vão fazer toda a diferença no seu atendimento. Olha, muito obrigado pelo carinho, pela atenção e nos encontramos no dia 18. Você que assiste o nosso programa, com certeza já ouviu falar do método Hagihara, não é? O método Hagihara é incrível, gente. E ele, além de tratar algumas patologias, é um fitness inteligente. O método Hagihara vem com uma super novidade para nós gaúchos, que é um centro de capacitação aqui na nossa cidade. Está interessado? O endereço é esse que está aqui no nosso GC. A partir de fevereiro, o centro de capacitação estará pronto e maravilhoso, com instalações bárbaras esperando por você. Entre em contato, se informe e faça o método Hagihara já! A chegada do verão e começa o desespero. A gente quer ficar bem para ontem. E nós vamos conversar com quem pode nos deixar bem para ontem, que é a Bianca Ferreira, que vai nos falar do método Hagihara. Ele deixa a gente bem para ontem, Bianca. Deixe. O ideal é pelo menos três dias de intervalo, né? Três dias, tá? Precisa um monte de ontem. Porque ele vai potencializando. É necessário um tempinho para ele potencializar. Pois é, as mulheres hoje, tanto as mulheres quanto os homens, porque o método Hagihara é usado nos dois. Elas se preocupam mais com a parte corporal e acabam deixando o facial para a volta do verão, não é? Carme, eu vou te dizer, pelas tuas meninas, as telespectadoras que ficam assistindo. Então, dependendo do que eu comento assim, quando eu vou atender elas, assim, eu sei que tu falou para mim, tu falou para mim, né? Eu sou eu, sabe? Muito bonitinho de ver. É, está bem equilibrado. Então, assim, geralmente elas começam muito com o facial, a parte dos braços, é uma coisa que incomoda bastante em função do verão. Mas, dali já vai surgindo o corporal, o abdômen, arrumar o glúteo. E não tem problema fazer, tomar o seu sol, ir para a praia. Não, não. Então, não tem que deixar o rosto. Não, claro que não. Pois é, então explica, Bianca, como é que o método Hagihara faz esse milagre? Ele... Ele não é nem lá. É, não. É tecnologia. É bioeletroestimulação ortomolecular. Então, a gente não vai só a nível tecidual. A gente vai a nível tissular. Então, a gente vai a nível de pitoses mesmo, os faciais. E o bacana é assim, tu acaba de fazer o procedimento, eu bato foto, faço a montagem do antes e depois. Já vê. Porque quem me conhece sabe que eu não sou mulher da tecnologia. Ela não sabe fazer photoshop. Eu não sei fazer photoshop, não. Mas gente, assim, eu assisti ao vivo. Eu assisti ao vivo e realmente, assim, reduz a gordura localizada. Trabalha a flacidez, não é? Sim, completamente. No rosto, a impressão que tu tem, que tu fez um mini lifting. Isso. Aí elas arrepiam com a chuta inchadinha. Não, amor. É que mudou, saiu aquela linha de expressão. Desenvolve. Desenvolve. Isso sem nenhum tratamento invasivo. Nada invasivo. A gente dá um empurrãozinho com iontos e oligominerais. É aquilo que a gente fala, já que eu estou, a gente vai envelhecendo. A membrana não permeia mais esses oligominerais. Eu abri esses cadeadinhos com a bioeletroestimulação, eu já aproveito e já empurro o que necessita. Claro. Para aquele tipo de problema que a gente está resolvendo, naquele momento. E como ele vem em efeito gel, então, logo em seguida já é absorvido, tu finaliza o procedimento e ela se sente linda. O que dá para arrumar para o verão? Tudo. Não tem, não. Não existe, não. Não existe, não. No verão. Mas isso também é possível antes de um casamento, antes de uma formatura, não é? Sim. Inclusive, tu tem uma parceria com vários cerimonialistas, não é, Bianca? É, eu entrei dentro de um grupo de cerimonial, né, que é da Priscila. Um amor, um encanto à menina. E ela está fazendo indicativo para todas as pessoas. Então assim, vamos pensar, não te digo nem na noiva. O noivo, em questão do abdômen, a mãe da noiva ou sogra que já tem uma certa idade e tem as linhas de expressão. Tu pode dar um plus a mais que vai potencializar até essas duas horas antes do evento. E a noiva ou debutante então nem se fala, né, Carmen? Então assim, tem dúvida, precisa daquele, pelo menos assim, vamos dizer, um quilo e meio tu visualizando. Aquele um quilo e meio eu consegui reduzir. Três dias antes do evento dela. E com segurança, não é? Faz! E com toda a segurança mesmo, né, Bianca? Me diz uma coisa, existem só dois grupos de risco que não podem fazer a bioeletroestimulação. Que é quem está fazendo uma quimioterapia e quem faz uso no marcapasso. Isso. Não é? Então, Carmen, existem outros assuntos que, casualmente, nós estávamos discutindo hoje no grupo. A questão trombose, né? Então, mesmo que tu esteja curada, né? Vai que aconteça, tu heparinizando, tu tomando um anticoagulante, mesmo com todos os cuidados. Vai que aconteça de ainda existir um coágulo dentro do teu organismo. Nós estamos trabalhando, nós estamos acelerando aquele metabolismo. Vai que ele rompa. Claro. E ele vai pela corrente sanguínea e pode parar num micro vaso a nível cerebral. E tu provocou um ABC, foi tu que provocou? Quem foi que provocou? Ou foi o organismo dela mesmo quem fez? Então, assim, a cautela é muito necessária. Sim, isso é importante porque tu tens muita cautela. Não, e tem que fazer uma boa de uma anamnese, né? Avaliar exatamente medicações. Porque o teu cliente, geralmente, ele vai esconder ou omitir alguma coisa. Dentro das sobrancelhas, quantas vezes, mesmo tu fazendo todos os critérios de avaliação pra te poder fazer, executar o teu trabalho. Chega na hora, pois é, tu cumpriu ela de diabetes. A senhora é diabética? Tu descobre ali na hora que tu já está no auge, no final da sobrancelha. Ela te omitiu aquilo, porque ela quer fazer. Claro. Ela quer muito fazer. Então, assim, o método, ele é, ele é orto molecular. Ele não vai te gerar lesões. Ele não vai te provocar algo que venha a comprometer fisicamente. Sim, ele não tem nenhuma contra indicação. Desde que a pessoa não esteja dentro desses três grupos, não é? Que é a quimioterapia, marca passo e trombose. Trombose. Não é, Bianca? E com isso a gente consegue resultados eficientes muito rápido, não é? Na primeira decisão. Seja pra tirar a gordurinha da barriga, dos flancos, não é? Ai, do sutiã, o bracinho, o tchauzinho, a papadinha. É maravilhoso. Acontece de tudo. É, o resultado assim, não tem nenhuma cliente insatisfeita, graças a Deus. Os meus clientes a nível de células que estão representando e fazendo a venda também. Todos muito satisfeitos. Que bacana. Tá aumentando muito o grupo, né? Claro. E eu estou ficando quase que louquinha. Eu chego uma hora e se digo assim com a gente e time. Ontem dos feriários. E tu vai até a casa da pessoa. Que isso é super importante porque a pessoa está ali confortável na sua casa. Não precisa de uma marca especial. Ela pode fazer até na cama. Não, faço todas elas na cama. Eu fico na quinta. Não tem necessidade, não é? Não, não tem. Agora a gente está aumentando o leque para o interior. Que eu vou começar a viajar de novo no interior para fazer as sobrancelhas. Eu sumi, eu desapareci. É que a pessoa é humana, né? Para cumprir tudo. Mas nada que a gente não consiga administrar. Então ao mesmo tempo com a distribuição da Dermacórpora e dos oligominerais. Então o pessoal não tem conhecimento do método. A gente já está divulgando também. Claro. Então o Rio Grande do Sul agora está começando a acontecer. Estou bem satisfeita. E é impressionante como a Bianca faz acontecer. Faz acontecer aqui no Rio Grande do Sul. Ela é extremamente visionária. Traz sempre em primeira mão tudo que tem de novidade, não é Bianca? Vira novidade na mirada do ano. Ah é? Não vai me contar? Segredo. Viram? Eu vou ter que espremer ela aqui depois da grimação. É, mas vem novidade. Novidades muito boas, graças a Deus. Bianca, então ainda tem agenda para quem quer fazer correndo. Não, a gente sempre dá. Sempre dá um feito, não é? Com certeza. Sábado, domingo, feriado de noite. Eu tenho agora. Segunda-feira agora dia 20. No CDL em Porto Alegre vai ter um novo workshop aqui em Porto Alegre. Então lá quem quiser. É aberto ao público para tu poder. Não, não. Existe uma taxa, uma taxa de inscrição. Para a alocação do espaço, as apostilhas impressas. Então quem quiser assistir. Saber como funciona. Como é o funcionamento e ver o resultado. Até quem quiser ser modelo, porque os meus alunos eu não coloco como modelos. Porque eles acabam perdendo o fato daquilo que está sendo mostrado. Sem dúvida. Imagina, tu está deitado na maca, tu não vai saber o que está acontecendo na maca ao lado. É verdade. Então, se vocês quiserem participar, ficaria muito satisfeito. Até porque precisamos de mais pessoas para poder fazer, para poder atender, não é Bianca? Tem que ser qualificado para poder trabalhar, não é Bianca? Tem que, tem que. Mas é muito gostoso. É muito divertido. Eu já disse, eu amo o que eu faço. Tu sabe disso. Sou completamente apaixonada. Mas também me apaixonei. Ai sim. É isso que te move, não é? É muito gostoso. É muito gratificante. Tu vem aquelas mensagens à noite. Claro. Do retorno, do envolvimento delas com clientes também, não é? É muito gostoso. Muito gostoso, né? É isso aí. Ainda dá tempo, então, para o final do ano, para enfrentar a praia de frente, não é Bianca? Para reduzir medidas, mini lifting, tudo que a gente tem direito. Enrijecer, tirar a celulite, não é? Sim. E tudo isso feito com um único método, que é o método Hagihara, que é o método japonês, que foi trazido aqui para o Rio Grande do Sul através da Bianca Ferreira, que é uma craque no assunto e que já trabalha, assim, na área da beleza. Quantos anos, a gente pode dizer? Já há uns 14 anos. 14 anos. É isso aí. Gente, telefone já, marque a sua hora, garanta o seu horário, porque ela é uma só. Por favor. Foi. Obrigada por assistir.